Bom dia, hoje são 25 de dezembro de 2013, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Este é o terceiro vídeo que faço sobre o artigo do jornal Correio Brasiliense, que aqui está, terceiro vídeo. O título aqui, Má Fé de Pastores Religiosos é Crime. Aqui está o artigo, feito pelo doutor Eurubento Maciel Filho. Aqui está o autor aqui, Eurubento Maciel Filho. Ele é advogado criminalista, é mestre em direito penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é sócio aqui do escritório Eurufilho Advogados Associados. O doutor aqui, Eurubento Maciel Filho, fez este artigo aqui, que foi publicado no jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, em Brasília. Esta edição aqui é do dia 16 de dezembro de 2013, segunda-feira, na página 3. Muito bem. O que levou o doutor Eurubento Maciel Filho a escrever este artigo aqui, Má Fé de Pastores Religiosos é Crime, o que o levou a escrever este artigo foi um fato aí, noticiado pela imprensa, de que uma igreja, aqui, igreja cristã, aqui no Brasil, os pastores mandaram uma cartinha endereçada aos fiéis. Nesta cartinha, os pastores dessa igreja cristã escreveram que os fiéis, durante os cultos, principalmente, deveriam se passar por enfermos curados, por ex-drogados, por ex-aleijados, colocou a expressão aleijados na cartinha, os pastores colocaram, né? Então, eles fizeram essa cartinha para os fiéis, pedindo que os fiéis se passassem, simulassem essas aberrações aí, né? De que eram ex-enfermos, que eram enfermos aí com várias doenças terríveis, e que foram curados por Deus, que eram viciados em drogas, e que foram curados por Deus, que eram aleijados, deficientes físicos, e que foram curados por Deus. Então, os pastores pediram para que esses fiéis inventassem essas loucuras, durante os cultos, para, com isso, conquistar mais pessoas, né? Alheias à igreja. E, no sentido de que essas pessoas viessem para a igreja, e aumentassem aí a lucratividade da igreja. Então, veja, os pastores escreveram isso aos fiéis, né? Pois bem, então, esse fato aqui chegou ao conhecimento do doutor Eurubento Maciel Filho. E aí, ele fez o artigo, ó, que aqui está. Um artigo bem escrito, e tudo o que ele diz aqui é verdade, né? Como eu já estou mostrando. Com este, é o terceiro vídeo, né? Pois bem, então, vou aqui voltar ao assunto para mais um detalhe, tá? Sobre a liberdade de crença no Brasil. Muito bem, aqui está. Coloquei aqui no quadro o artigo 5º, inciso 6º, da Constituição Federal, que garante a liberdade de crença no Brasil. E aqui, abaixo, um trecho do artigo aqui, do doutor Eurubento Maciel Filho, que é mestre em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tá? Muito bem. Então, vamos aqui sobre a liberdade de crença no Brasil, né? A Constituição Federal, que aqui está, ó. Constituição Federal, aqui está, né? Por que o nome aqui, o adjetivo Federal? Por que Constituição Federal? E não apenas Constituição. Porque existem as Constituições Estaduais. Em cada Estado brasileiro, existem as Constituições Estaduais. É por isso que a gente coloca aqui o adjetivo Federal. Constituição Federal, que vale para todo o Brasil. Pois bem, a Constituição Federal é a lei maior vigente no Brasil. Aqui está, ó. Constituição Federal. É a lei maior. É a carta magna. Tanto é verdade que ela é a lei maior, que, se alguma lei, lá do Código Penal brasileiro, do Código Processo Civil, do Código Tributário, né? E, daí por diante, do Código Eleitoral, se alguma lei menor contrariar o que está aqui na Constituição, essa lei, ou algum artigo dessa lei, será considerado inconstitucional. Ou seja, contra a Constituição. Aí, essa lei vai perder a validade. Portanto, a Constituição Federal, que aqui está, é a lei maior. Vamos aqui ver o que ela diz sobre a liberdade de crença no Brasil. Aqui no artigo 5º, inciso 6º, que eu transcrevi para cá, acompanhe aqui, ó. Artigo 5º, inciso 6º. Vamos lá. A Constituição garante aqui a liberdade de crença religiosa, né? No Brasil. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 6º. está escrito assim. Acompanhe aí. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. Ponto. Aí está o dispositivo da Constituição que garante a liberdade de crença aqui no Brasil. Muito bem. Aqui diz assim. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. Pois bem, o Brasil hoje, ano 2013, é um país laico. O que é isso? País laico? É um país que não tem religião. O Brasil hoje não tem uma religião oficial como tinha antes da proclamação da república. Como eu sempre digo aqui, já falo sobre isso em vários vídeos, no dia 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto pelos portugueses e os portugueses trouxeram a cultura deles para cá. Trouxeram a língua, língua portuguesa, trouxeram a religião deles que era a religião cristã católica apostólica romana, o cristianismo. Chegou aqui no dia 22 de abril de 1500 e foi imposto, como eu expliquei aqui em meus vídeos. Foi imposto. E aí essa religião, a religião do cristianismo foi passando de geração para geração. E é por isso que hoje a quase totalidade do povo brasileiro é cristã. Muito bem, então o cristianismo quando chegou aqui ele foi imposto e era a religião oficial aqui no Brasil. A religião cristã católica apostólica romana. Ninguém podia, não havia liberdade de religião aqui no Brasil, ninguém podia, por exemplo, fazer um templo de outra religião. Não, era proibido porque a religião oficial era o cristianismo católico. e isso acabou com a proclamação da república, lá com o Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889. A proclamação da república acabou com essa denominação de religião oficial no Brasil. Então, a partir de 1889, o Brasil é um país laico, apesar de hoje não respeitar totalmente essa laicidade. pois bem, então, o Brasil é um país laico, não tem religião alguma, não tem. Diferentemente, por exemplo, do Irã, o Irã, do ex Armadinejá, Armadinejá, o Irã, lá, existe a religião oficial, lá no Irã, que é, que é o islamismo, que é outra religião, diferente do cristianismo. pois bem, então, o Brasil, repito, é um país laico, não tem religião, e por ser um país laico, ele garante a liberdade de crença religiosa, ou seja, qualquer pessoa que venha a morar aqui no Brasil, ou que mora aqui no Brasil, brasileiro nato, ou brasileiro naturalizado, então, essas pessoas podem adorar qualquer religião, podem adorar qualquer deus, ou quaisquer deuses, aqui no Brasil. Hoje, ano 2013, existem, no planeta Terra, 10 mil religiões, porque o homem cria religiões, né? Então, existem 10 mil religiões, espalhadas em todo o planeta Terra, e existem, no mínimo, hoje, ano 2013, mil deuses, porque o homem também cria deuses, né? Os deuses são criados pelo homem, não é isso? Isso é comprovado pela antropologia, sociologia, etc. Pois bem, então, assim como o homem cria religiões, cria deuses, cria rituais, cria ritos, né? E assim por diante. Pois bem, então, o Brasil garante a liberdade de crença religiosa. Qualquer pessoa pode adorar qualquer deus, ou quaisquer deuses, sem ser punido. é livre o exercício de crença religiosa no Brasil. E qualquer pessoa pode aderir a qualquer religião. Muito bem, e aí está garantido pela Constituição. É isso que a Constituição garante, a liberdade de crença no Brasil. Muita gente aí confunde liberdade de crença com impunidade de religiosos, que é outra coisa, completamente equivocada, e que vou explicar aqui agora. Muito bem, neste artigo aqui, como eu já disse, o doutor Eurubeto Maciel Filho, ao tomar conhecimento de um fato ocorrido aqui numa igreja cristã aqui no Brasil, ele diz que esse fato aqui, nesse fato, estão embutidos dois crimes. Dois crimes. Primeiro crime, crime contra a economia popular, que está no artigo segundo, inciso nove, da lei mil, 521, barra 51. O primeiro crime, cometido aqui pelos religiosos, por pastores e por fiéis, que vierem a simular que eram doentes aí, e que foram curados por Deus, que eram drogados e que foram enganados por Deus, que eram aleijados e que foram consertados por Deus, com o objetivo de enganar pessoas para virem para a igreja a fim de aumentar a arrecadação desse templo. Então, aqui, dois crimes, crime contra a economia popular e crime de associação criminosa, quando algumas pessoas se reúnem para cometer crimes. Então, esse fato aqui, ocorrido nessa igreja cristã aqui no Brasil, há aqui, no mínimo, dois crimes. Crime contra a economia popular, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, nos dois vídeos, e crime contra, e crime de associação criminosa. Muito bem, muita gente diz que o Estado não pode interferir nos templos, porque a Constituição garante a liberdade de crença. Isso é mentira, é conversa fiada. Em um vídeo aqui, eu mostrei aquele caso daquela senhora que doou a Igreja Universal do Reino de Deus 74 mil reais. Ela doou o dinheiro que havia conseguido por um trabalho feito aí, uma contadora. Ela doou esse dinheiro à Igreja e ela ficou numa situação deplorável. O marido não voltou para ela, ela entrou em depressão e entrou em dificuldades financeiras. Ela foi à Igreja a fim de reaver o dinheiro, o pastor, os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus se negaram a devolver a quantia a ela. Então, essa senhora procurou o Poder Judiciário, né? E lá no Poder Judiciário ela entrou aqui com a ação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ela mora aqui no Distrito Federal, a contadora. O tribunal deu razão a ela, a Igreja Universal recorreu e o processo foi parar no STJ, Superior Tribunal de Justiça. e o Superior Tribunal de Justiça deu ganho de causa a essa senhora, né? Encerrou o processo. A Igreja Universal do Reino de Deus terá que devolver 74 mil àquela pobre ex-fiel que foi enganada. Pois bem, e o pastor ali, os advogados da Universal do Reino de Deus, naquele artigo lá que eu mostrei e que está em vídeo aí, à disposição de qualquer internauta, os advogados alegaram que o Brasil é um país laico, que a Constituição Federal garante a liberdade de crença e que, por isso, o Estado brasileiro não pode interferir na crença. Ora, esse argumento aí dos advogados da Igreja Universal do Reino de Deus não é um argumento que está aliado à verdade da Constituição Federal. Não é. Não é isso. o Estado sim pode interferir em qualquer lugar, em qualquer assunto, desde que ali haja, no mínimo, um crime. Então, o advogado da Universal do Reino de Deus, Universal do Reino de Deus, né, dizer que o Estado não pode interferir na liberdade de crença, no que as igrejas aqui no Brasil fazem, isso é conversa fiada dos advogados. o advogado, ele é pago para defender o cliente. Então, ele arranja qualquer desculpa, qualquer coisa, mesmo que ela contrarie a verdade. Então, o advogado, ele é pago para defender o cliente. Seja qual for a defesa, ele tem que arranjar alguma coisa para defender o cliente. Aí ele vai e alega coisas que às vezes não batem com a verdade. E aí é o problema, né, mas eles têm que apresentar uma defesa. Então, é por isso. Então, essa defesa de que o Estado não pode interferir na liberdade de crença, isso é conversa fiada, que vou mostrar aqui facilmente e que o próprio aqui advogado criminalista que é mestre em direito penal, o doutor Eurubento Eurubento Maciel Filho, que aqui está, ele aqui, no artigo dele, ele diz o que eu estou afirmando agora. Veja, o advogado aqui escreveu este artigo, repito, no dia 16 de dezembro de 2013, segunda-feira, olha aqui, veja aí, 16 de dezembro. se você, internauta, vier a assistir algum vídeo meu sobre este assunto, em data anterior, você verá que o que o advogado está dizendo aqui é o que eu digo, olha, há muito tempo nos meus vídeos, há muito tempo, é o que eu digo, o que ele está dizendo aqui. Então, vou ler aqui a fala do advogado aqui embaixo, acompanhe aqui, ele diz assim, no Brasil, olha aqui, no Brasil, o direito penal não tolera um crime cometido por algum suposto motivo religioso. O Estado deve reprimir o crime praticado nessas circunstâncias da mesma forma e com o mesmo rigor com que reprime o delito cometido em circunstâncias normais. Viu aí? O que o advogado aqui, doutor, olha aqui, Eurubento Maciel Filho, advogado criminalista, ele é mestre em direito penal pela Pontifícia Universidade Católica São Paulo e ele trabalha aqui num escritório aqui, num escritório Euro Filho Advogados Associados. O que ele está dizendo aqui, o advogado, sobre a liberdade de crença no Brasil é o que eu digo, ó, há muito tempo e isso pode ser comprovado em meus vídeos aí, anteriores ao dia 16 de dezembro, data em que ele publicou o artigo aqui. Então, a liberdade de crença que aqui está no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, é a liberdade que o Brasil concede a quem mora aqui, para que adore a qualquer deus, né? São mil deuses aí hoje. Então, as pessoas que moram no Brasil têm essa liberdade, podem adorar quaisquer deuses e podem se filiar a qualquer religião. não será punido por isso. Existe a liberdade aqui religiosa, né? O Brasil é contra a intolerância religiosa, né? Muito bem. Agora aqui, isso não quer dizer a Constituição Federal garantindo a liberdade de crença no Brasil, ela não quer dizer que religiosos podem cometer livremente crimes, que o Estado não pode interferir. é diferente. A liberdade aqui é de crença e não liberdade para roubar. Não liberdade para extorquir fiéis. Não liberdade para enganar fiéis. Não liberdade para se enriquecer às custas dos fiéis. É isso que a Constituição proíbe. Então, liberdade de crença é uma coisa. agora liberdade para roubar em nome da crença aí é diferente. Líderes religiosos, pastores aí, padres, cardeais e fiéis também, religiosos, essas pessoas aí não são inimputáveis. Não. Elas têm responsabilidade. Responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Então, se líderes religiosos cometem crimes, o Estado vai lá e vai apurar a infração, vai depois, se for o caso de veracidade dos fatos, vai aí condenar líderes religiosos e vai condenar fiéis. Então, a liberdade de crença garantida no Brasil, o nome já diz, é liberdade de crença, mas não liberdade para roubar em nome de qualquer crença. Não liberdade para extorquir alguém em nome de qualquer crença. Aí, é o crime. E é o que diz aqui o doutor Eurubento Maciel Filho, mestre em direito penal. O que ele diz aqui é a pura verdade. E é o que eu digo há muitos e muitos, ou há muito e muito tempo, né? Pode ver aí nos meus vídeos. Veja o que ele diz, ó, no Brasil, o direito penal não tolera, ou seja, não permite, não suporta um crime cometido por algum suposto motivo religioso. Olha aí. Olha aí. Se um líder, um pastor religioso, comete um crime e o Estado vai lá apurar aquela infração e puni-lo, o Estado aí não está ofendendo a liberdade de crença. Está aí punindo um fato criminoso, né? Que é bem diferente. não está aqui jamais o Estado está interferindo não na liberdade de crença, mas na liberdade aqui de roubar de fiéis, que é coisa bem diferente. Então ele diz, continua, o Estado deve reprimir o crime, olha aí, o Estado deve reprimir o crime praticado nessas circunstâncias, ou seja, no aspecto religioso, como também reprime da mesma forma e com o mesmo rigor com que reprime o delito cometido em circunstâncias normais, ou seja, em circunstâncias fora do meio religioso. Então o que o doutor Eurubento Maciel Filho, mestre em direito penal, neste artigo aqui, ele afirma que se um líder religioso ali, ou líderes religiosos e fiéis praticarem crimes, diz, o Estado sim, vai interferir para que cesse aquela atividade criminosa. Isso não quer dizer que o Estado esteja interferindo na liberdade de crença, de forma alguma. A liberdade de crença está garantida na Constituição. Qualquer pessoa pode se filiar a qualquer religião e qualquer pessoa pode adorar quaisquer deuses, já que temos hoje no mínimo mil deuses em todo o planeta Terra. E o Deus dos cristãos é o Deus Javé, que foi inventado pelo povo hebreu, é um Deus que tem hoje quatro mil anos de idade, e nasceu no Oriente Médio. Pois bem, então aqui é a verdade sobre a liberdade de crença. Eu vejo aí internautas que não têm a menor noção do que é a liberdade de crença. Então o Estado pode interferir nas igrejas, o Estado brasileiro pode interferir nas igrejas, pode punir pastores, pode punir padres, cardeais, etc. Porque essas pessoas não têm carta branca para cometer crimes, cometerem crimes e ficarem impunes de forma alguma. E o Estado interferindo nessa ação aqui, quando há uma prática criminosa, delituosa, quando o Estado interfere, ele não está interferindo na liberdade de crença. A liberdade de crença é livre, é garantida pela Constituição. Aqui está. Mas a liberdade de crença não é liberdade para alguém roubar em nome da crença. É coisa bem diferente. Portanto aí, mais uma explicação sobre o que é na verdade a liberdade de crença no Brasil. Muito obrigado.